Geralmente as minhas escolhas elas ficam ali, em paridades que casam o dólar, libra, franco suíço e ali o yen. Geralmente fica nessas quatro aí. E aí as margers entre elas. Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o seguinte, quais são as melhores paridades para se operar no fórum. O que você deve olhar ali para operar, quais são as paridades que você tem que ficar de olho. Eu vou te passar as principais e vai ficar fácil para você escolher, beleza? Deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Segue o Marcelo no Instagram, Aruba Marcelo Ferreira Fx. Então a gente já começa pedindo like mesmo e pedindo para vocês seguirem. Vocês tem que seguir o canal, hein? Tem uma galera que assiste e não segue, só fica assistindo. Vai lá, tem que seguir. Segue o canalzinho da gente aí, segue, ajuda a gente a chegar aí a um milhão de seguidores. Eu tenho uma plaquinha do YouTube, então segue muito aí, beleza? Beleza? Seguinte, aqui o Shaw... Eu já ia falar de Shaw SD já. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, se eu vir aqui, eu sigo. Pô, eu já começo o vídeo falando Shaw. E aqui é o seguinte, vem aqui, observação de mercado. Beleza? Primeira coisa que você vai se atentar é o seguinte. A paridade com o MyGoth, você já sabe, né, cara? Shaw SD, que é o nosso ouro. Mas tirando o Shaw SD, né, eu costumo dizer lá no Family Club, uma coisa pra galera, que é o seguinte. Eu, além do Shaw, muita gente, muitas pessoas no Brasil operam o Shaw SD, porque eu opero o Shaw SD, a galera gosta de acompanhar e tal. Mas tem muita paridade. Tem muita paridade, pô, boa pra se operar. Primeira paridade que eu vou falar, pô, as paridades que tem o dólar, entendeu? A gente, eu costumo dizer que se tem volume ali, volatilidade é o perfeito, entende? E o dólar tem essas duas junções. Tem volume, que é a grande quantidade de negócios que são executados ali diariamente. E tem volatilidade, cara, que é aquela movimentação que a gente espera ali pro mercado buscar o nosso take dentro daquele prazo, dentro daquele time, entende? Eu, por exemplo, pra quem me segue e assiste todos os meus vídeos, pra quem estuda tudo que eu coloco aí, cara, eu opero muito semanal PM15. E o semanal PM15, eu busco no gráfico paridades que me proporcionam ali, cara, uma volatilidade que eu consiga zerar aquela ordem de um dia pro outro ali, ou em um dia. Eu costumo dizer que eu não me preocupo com o título da ordem, entendeu? Se ela vai ser... E o cara pergunta, pô, Marcio, não sei a day trade, o que que você é? Cara, eu não sou, eu não considero day trade não, meu irmão. Porque eu abro a ordem, entendeu? Eu diria que 80, 90% das operações que eu faço, geralmente elas fecham no mesmo dia. Eu já cheguei e, pô, eu já bati em operação de 2 minutos, 3 minutos. Até porque também eu sou um cara bem versátil, eu faço muitos tipos de ordem, entendeu? Eu opero de muitas formas, eu opero gráfico M1, opero M15, às vezes... Mas o que eu mais opero é semanal PM15. Quando eu coloco o meu take no M15, por exemplo, na grande maioria das minhas operações, elas finalizam no mesmo dia. Mas não necessariamente é uma preocupação minha, entende? Mas as paridades que eu escolho pra operar, geralmente eu busco paridades que, teoricamente, tem característica de me proporcionar que o mercado vai buscar aquele take ali de um dia pro outro. Então, que tem uma certa volatilidade. O take que eu chamo, já fiz vários vídeos aqui, lives e tal, e eu continuo estudando tudo que a gente posta aí, é aquilo que eu chamo de take justo, entendeu? Quando eu vou lá no semanal, eu traço lá o meu canalzinho lá e eu tenho 50. Aí eu tenho 50 do 50 do 50, entendeu? O 50 do 50, o 50 do 50 do 50. Então, esses níveis acabam me dando o take justo. Dentro dessa característica, as primeiras paridades que geralmente aí, né, a gente busca pra operar, vem aqui a observação de mercado, geralmente são as paridades aí com dólar. Ah, mas tem paridade que tem um spread mais caro que o outro e tal. Cara, geralmente você entra numa operação pra buscar ali 180, 170, 200 pontinhos. O Forex é pra isso, entendeu? É pra operações ali que você vai buscar um pouco mais de ponto. Por mais que você vai buscar um take curto, você vai colocar um take de um nível no Forex, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Porque nesse vídeo eu não vou te ajudar somente a escolher a paridade, eu vou te mostrar o porquê que você deve escolher algumas. Eu, por exemplo, pego o Shaw SD aqui. Aqui, por exemplo, nós tivemos uma situação de entrada, tá vendo? O mercado rompeu o canal de referência aqui, olha que entrada linda. Inclusive, essa entrada foi falada, não foi meio de club ontem e tal. Todas as entradas aqui, né? Tanto a primeira venda que rolou daqui pra cá e a que veio pra cá, enfim. O mercado tá andando, né? Quando o mercado rompeu aqui, ó, a gente teve uma compra também, né? Se você for colocar um take de um nível aqui, pô, aqui é o mínimo que você pode buscar, meu irmão. Vai ter medo de operar, tem que buscar um takezinho, não pode zerar no dedinho não, entendeu? Olha lá o quanto foi, olha o quanto você deveria ter pego. Aqui é um takezinho mais ou menos na média de, pô, 719 pontos o takezinho de um nível. Se você for um muito bom de vaca aí, buscar só o cinquentinha dele aí, já são 300 pontinhos, entendeu? Então, se você pegar uma paridade aí com spreadzinho de 25, 28, 30, normal, entendeu? 35, não tem problema nenhum em pegar uma paridade que tá ali nesse spread, entendeu? Então, aqui em observação de mercado, a gente consegue ver já, né? É o spreadzinho aqui, tá vendo? Bom, vamos lá. Então, paridade geralmente com dólar, né? A primeira, né, cara, de sempre, euro dólar, uma paridade que eu gosto bastante, acompanho desde 2014. A paridade, porra, aqui a gente tem, ali, não só o maior volume, né? Mas também a volatilidade perfeita pra operar. Mercado, olha o gráfico M15 só dessa semana aqui do euro dólar, que coisa linda, tá vendo? Batendo certinho, respeitando, depois buscando pra baixo de novo, subindo. E olha que nem foi uma semana, assim, de tendência linda, não foi. Foi uma semana até meio complicada, que o mercado foi pra baixo, aí depois ele vira pra cima, buscando preço de abertura e tal. Mas, mesmo assim, a FireMate ainda te proporciona ótimas entradas, mesmo quando lateraliza. Então, a paridade que eu gosto bastante é o euro dólar. Casando o euro dólar, a gente tem ali, né, GBP, USD, né, Libra. Geralmente, as minhas escolhas, elas ficam ali. Tem paridades que casam o dólar, libra, franco suíço e ali o yen. Geralmente fica nessas quatro aí. E aí, as margers entre elas. Então, aqui eu tenho euro dólar, GBP, USD, dólar e yen, USD, CHF também. Uma paridade também que é bem interessante pra se operar. Franco suíço com dólar, né? Então, mais ou menos, nessa sequência, eu ficaria com o euro dólar. O meu xodózinho é GBP, USD. Assim, é que, pela regra, eu tenho que colocar o euro dólar ali na frente, entendeu? Mas, meu xodó é o GBP, USD. Eu costumo brincar que é o seguinte, se eu não operasse o SHA-USD, a próxima paridade que eu ficaria de olho ali quando eu largasse ali. Ou quando eu largar o SHA-USD, né? Eu não sei se eu vou ficar com ele muito tempo ainda e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Tô bem acostumado com ele ali. Se um dia eu largasse o SHA-USD, eu ficaria com o GBP-USD. GBP-USD, cadê ele aqui? GBP-USD aqui, ó. Ele forma gráfico no M15, cara. Gráficos lindos pra se operar, tá vendo? Tem semanas extremamente puxadas aqui. O mercado tende a trabalhar muito bem essas marcações do semanal PM15, tá vendo? Essas linhas em azul aqui são marcações do semanal, né? Olha como o mercado trabalha essas linhas, ó, né? Ele sai de uma linha, vai pra outra, volta lá em cima. Então, o mercado respeita isso muito bem. Tem uma marcação do GBP-USD, que eu já venho acompanhando desde muito tempo já, que é esse canal daqui de cima, né? E a gente olha essa tendência de queda linda. Desde 2020, né, que ele vem caindo aqui. Então, o mercado vem buscando já há dois anos aí, nível a nível, tá vendo? Que coisa linda. Semana passada, né, essa semana ele bateu certinho ali no fundão, tá vendo? Pai! E voltou de novo. Será que vai vir pra cima? Olha essa vela aqui, meu irmão. Que vela linda, ó. Pra quem vem acompanhando lá de cima, né, olha como o mercado bateu certinho, ó. E volta. Será que volta pra cima aqui? Se voltar pra cima, a gente tem um novo ciclo. E, geralmente, quando rola esses novos ciclos aí de correção do GBP-USD, ou até nas continuações de tendência, as tendências em gráfico M15 são fantásticas. O mercado com tendências muito bem formadas, justamente por causa daquele casamento que a gente gosta, né, de volume com volatilidade. Então, se você pegar aqui, ó, pegar qualquer tendenciazinha aqui, ó, por exemplo, como essa aqui, por exemplo, ó, olha que tendência bonita, ó. Em momento algum, o mercado volta pra ficar rompendo o topo, ó, tá vendo? Rompeu, o stop na Firmate é dois níveis acima. Ele volta pra pegar dois níveis? Não volta. Ele volta aqui pra pegar dois níveis? Não volta, tá vendo? Ele volta pra pegar? Não volta. Tá vendo? Uma tendência. Abriu o gapzinho, rompeu, ó. Olha a vela que rompeu, depois cacetada. Foi buscar certinho, matematicamente, a linha, entendeu? Então, uma paridade que tem um desenho gráfico muito legal, né? Tendências bem favoráveis aí ao surf. Então, ficaria aí, né, eu gosto muito de GBPUSD, sou suspeito pra falar, mas primeiro aí o Eurodola, GBPUSD, dólar-yen, franco-suíço, né, aí o STCAD, aí aquilo, né, cara? Você entra no restaurante, você tem muita opção, né? Você tem muita opção pra operar, pra comer. Muita opção de prato ali. E aí, você não vai comer tudo, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Você tem um cardápio gigantesco aqui, você não vai conseguir, né, comer todos os pratos aí do restaurante. Então, se a gente for, pô, eu quero operar alguma paridade ali, que tem o dólar e tal, essas quatro aqui, pra mim, teriam, né, as principais ali, tá? E depois a gente tem, né, o ALDEUSD, o STCAD, por aí vai, NZDUSD, né? O SHAUSD, pra mim, é a preferida aqui do momento, né? Paridades com iene, né, cara? Vamos falar primeiro das paridades com libra, né? As primeiras e as pancadas, pá, dólar, não tem nem muito o que pensar, entendeu? As paridades com dólar ali, nessa sequência, tá muito bem servido. Agora a gente vai ali pro meio, né? Tem gente que gosta mais da libra do que o dólar. Eu, particularmente, gosto mais das paridades casadas com dólar e tal. Eu conheço muitas pessoas que gostam das paridades, por exemplo, casadas com a libra, porque a libra também tem ali um volume bacana, com uma volatilidade legal. Então, o gráfico acaba, né, respeitando e o gráfico acaba tendo boas formações, né? Então, a gente tem aqui GBPUSD, né, cara? GBP, JPY, libra com iene também. Então, hoje eu ficaria com GBPUSD, que eu já tinha falado, né? Libra com iene, né? EuroJPY também é uma opção. EuroJPY, né, é uma paridade junto com o com iene, né? O euro com o iene também é uma paridade. Você tem duas junções interessantes ali também. Paridade do euro, né? EuroGBP, né? EuroUSD, o mais, pra mim, o primeiro top rank ali, junto com o GBPUSD. Aí você tem euroJPY, né? Aí você vai diminuindo eurocard e tal, mas ali, cara, euroGBP, geralmente o casamento aí dessas quatro, desses quatro paras, dessas quatro moedas, entendeu? Então, no euro ali você tem, porra, um euro dólar, um euroGBP, um euroJPY, né? Um euroCHF, Marcelão, um eurocard, um euroaldê, dólar australiano, pode? Pode, mas você tem opções melhores, entende? Ah, eu vou operar ali paridades do iene, por exemplo. Porra, aqui do iene, por exemplo, nós temos, né, como eu falei, o euroJPY, né, que é uma grande opção. CHFJPY, franco suíço, com iene. GBPJ, que eu já falei, né, o SDJPY. Aí aqui você vem, né, tendo as opções intermediárias, sendo que você tem melhores opções casando essas quatro moedas. Aí você tem CADJPY, AUDJPY e por aí vai. Marcelão, tirando essas quatro paridades, tirando essas quatro moedas aí, o casamento aí entre GBP, o dólar, o iene, né, e o franco suíço ali, o que você acha de a gente operar as paridades ali com o dólar canadense, CAD, né, o dólar australiano, o AUD, deixa eu ver outro aqui, neozelandês, não, aí eu nem vou cogitar. É, geralmente, as que eu cogito, eu vou passar geralmente as que eu cogito, porque tem muito aqui também que eu não vou nem cogitar. Se você abrir aqui, ó, vem aqui, ó, clica com o botão direito, e vem aqui mostrar tudo, entendeu? Você vai ter uma grande opção, tá? Mas, geralmente, é ali que eu fico. O dólar, o GBP, né, o iene e o franco suíço. Aí você tem ali o CAD, no intermediário, né, você tem o dólar canadense ali, o dólar australiano, né, e tal. Eu costumo dizer que eu não tenho um porquê operar essas paridades, essas moedas, porque sendo que eu tenho opções melhores, eu sou adepto daquela situação. Quanto menos paridade eu operar, melhor. Eu sou um cara que, quando eu escolho uma paridade, eu fico focado nela, entendeu? Fico focadaço nela ali. Então, teoricamente, é muito difícil eu ter a situação ali de operar quatro, cinco, seis paridades, entende? Se você gosta e tal, dá uma olhada nessas paridades que eu mencionei nesse vídeo, né, e vê ali as correlações contrárias. Geralmente, quando uma sobe, a outra tende a subir. Quando uma cai, a outra tende a subir. Vê, né, essa correlação contrária entre base, cotação, por exemplo, mas eu costumo dizer que eu não tenho porquê olhar pra essas intermediárias, sendo que eu tenho essas opções. As paridades exóticas, eu nem cogito. Eu vou pegar uma aqui que vocês gostam muito, quer ver? Essa aqui que vocês adoram, o FDBRL. É uma paridade exótica, a gente tá com 573 pontos de spread. Paridade exótica é isso, são paridades com menos volume de negociação, entende? Então, são paridades com uma volatilidade também menor e muitas vezes não tão eficaz, entendeu? É uma paridade que vai, muitas vezes, ali, de proporcionar típicos movimentos bruscos, entende? Não movimentos ali que o mercado vai na manha, vai buscando a região e tal. Você pode pegar ali tanto um tiro pra baixo, um tiro pra cima e tal, e são paridades mais perigosas pra se operar. Tanto é que o spread dela é altíssimo, 573 pontos, acaba não valendo a tende. Então, você pode ver que eu nem cogito. Então, na corretora, você tem muita opção aqui. Só que, teoricamente, eu não vejo grandes vantagens, assim, eu tô falando do fórum específico, né? Porque na corretora, a gente tem de tudo, né? Mas hoje eu tô falando do fórum, que são as paridades de moeda. Eu não vejo grande vantagem. Olhar pra exótica é sem cogitação, entende? Então, dentro do que eu mostrei aqui, tipo, paridades com dólar, libra, franque suíço e o iene, ok, top rank ali. O dólar australiano e o dólar canadense ali, o CAD, você tá no intermediário, não tem porquê eu olhar pra elas agora, sendo que eu posso meio que casar elas ali junto com o GBP, entendeu? Eu posso até olhar pra elas, se elas estiverem casadas com alguma das quatro paridades assim, me entende? Dólar, libra, franque suíço ou iene. Aí eu posso olhar ali pro dólar australiano, eu posso olhar pro dólar canadense, se ela tiver casada com alguma dessas, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que eu não operaria, por exemplo, ao DECAD, por exemplo. Não operaria. E as exóticas estão, teoricamente, aí fora de cogitação. Então, basicamente, a regra é assim, gente. Escolhe uma paridade pra operar. Você tá começando agora no mercado. Pega uma paridadezinha lá. A Chau SD foi uma mãe essa semana, tá indo muito bem aqui. Pega uma paridade, vai conhecendo ela, conhece a estratégia. Não adianta você pegar 10, 15 paridade aí se você não conhece a estratégia, entendeu? Então, você tem que ir ali desenhar essa estratégia, saber onde você vai comprar, onde você vai vender, ter resposta pro take, ter resposta pro momento que você vai tirar o risco da operação e colocar no zero na zero, ter resposta de como que vai ser esse surf, ter resposta de como que vai ser a sua semana, o teu dia, quantas operações você pretende fazer, qual que é o seu risco ali, entende? Então, basicamente, não tem muito segredo. Comecem com as paridades ali, as principais paridades, né? Começa a conhecer a estratégia, até porque vai ser mais fácil pra você surfar e, principalmente, do gráfico M15 pra cima. Tipo, o Semanal PM15 é um gráfico perfeito pra você fazer boas entradas e nem ficar tanto tempo, assim, na operação. E é um gráfico que vai proporcionar que você conheça a estratégia, né? E se conheça aplicando a estratégia, que é o mais importante. Beleza? E é isso aí. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal pela dica e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Ei! E aí E aí